Não tinha mais tempo pra falar aqui nesse vlog de nada É, tipo, esse lugar aqui foi muito fácil chegar aqui, só tive que andar O ovo, 15 ovos por 1 pound Vai durar 3 dias 4 Lidl, né gente? Vai no Lidl que é sucesso O que mais tem que falar? O speaker tá funcionando, eu derrubei isso aqui Eu derrubei ele Eu tava carregando, não carregava, eu falei, puta, fudeu já com esse negócio Mas tá funcionando ainda Legal O que mais? Não tem água, não tem mais, não tem nada pra fazer aqui, tá ligado? Não tem mais que cozinhar, não tem nada mais que fazer Só tenho que pack up, guardar tudo, colocar na bicicleta e vazar Tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer todo dia de manhã Tipo, eu acordo geralmente 6 horas da manhã, 7 horas da manhã Até eu fazer tudo 2 horas Depende do dia, depende de como eu me sinto Se eu tô num lugar Tem uma espinha aqui, não sei Se eu tô num lugar Embaçado assim Que eu sei que vai chegar gente Eu faço rapidão Tá ligado Se você é campo perto de cidade Não é Não é muito legal não Porque Dependendo do lugar, né Porque sempre vai colar Uma véia com um cachorro Um cara Sempre vai colar Então Se você não quer Ser visto mesmo Você só vaza Nem cedo E não tem mais Na verdade, na verdade é Sobre acampamento Não dá nem pra falar muito Que vocês tem que fazer Porque Eu vejo muita gente aí Com Com Muita gente fala Colocar mochila na cor Nas costas Mochileiro Mochileiro Blá 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 Mas no final do dia Não é mochileiro Porra nenhuma não, irmão O negócio é Campamento, mano A mochila Tá lá só pra levar Essas porra aí Não é nada Mochileiro Mochileiro Não, não é Porra mochileiro Caralho Isso aí Isso aqui É o fogãozinho Tá ligado Que agora Tá aberto Cheiro de óleo Diz Eu coloco pressão Acabou de pressão Um doido lá Tem um cara ali Não falou nada Cara Geralmente Homem É de boa Mulher não Foda Anyway Isso aqui Pressão Dentro Bota a pressão Que tinha aqui dentro Agora Basicamente Óleo diesel Tá aqui dentro O que dá pra fazer O que eu faria Sei lá Era uma fogueira Tá ligado Pegava madeira E queimava O restinho Que tem aqui dentro É uma ideia Pra utilizar Tipo Acabou Acabou Isso aqui Tá ligado Acabou Acabou Isso quer fazer Não tem mais Usa Porque o restinho Você não consegue usar Isso aí Não suga Tudo Não Não Mas é uma ideia Você coloca Fogo num Pau Qualquer coisa Dá pra queimar O pé O pé Nessa porra Gela Pra cara Entendeu O pé É foda Horrível E eu tenho Que pensar Alguma coisa Pra Entendeu Pra Pra por aí Nesse Nesse sapato Safado Tem o overall Que eles vendem Só que Eu não quero Eu não quero Comprar Isso aí Eu não quero Ter Que Uma porra Vou fazer O que o cara Falou Pra mim Colocar Uma sacolinha No pé E foda-se Com a meia Com a meia Isso aqui é uma sujeira Da porra Que faz na sua mão Esse diesel aqui Suja Incrível Incrível Com a luva Não Mas Com a mão Que fica tudo Preto Parece a mão de pecador Mas é Tá funcionando Legal Isso aqui Ainda Isso aqui É pra sempre Mas o que eu não gostei Daí eu Colei na loja Esse tempo aí Dois dias Três dias Atrás Na loja De camping Os caras Já lançaram Bem melhor Que isso aqui E eu tava lá Cara Se tem uma coisa Que eu gosto de fazer É gastar dinheiro Tá ligado Ainda mais Nessas porra Quando eu compro Umas porra dessas Que eu nem penso No preço Isso que é meu problema Porque eu vou E pago Qualquer preço É lógico Pra barraca Tá ligado Eu comprei Essa aqui Foi um preço Preço da hora Esse cara Tinha Tava com 30% De desconto Aí valeu a pena Isso aqui é Windshield É ajuda Ajuda E reflete O calor Também Isso basicamente Agora eu vou Tá ligado Eu vou Pack up Pack up We say pack up Em português Qualquer palavra Em português Guardar Guardar Meu peru Rapaz Guardar A luva Não é muito bom Pra fazer As Maneuver Maneuver Ok Desse Daí eu vim com esse aqui Não tem mais nada Mesmo E agora tem que colar No Petro Station Tá ligado Rezar Que Que os cara Não Que é assim Você tem que chegar Na bomba Do posto E encher Alguns Posto é liberado Uns Eles tem que ver E depois libera Porque se eles Vê Eu enchendo Essa porra Aí Com 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 essa Garrafinha Aí Eles Não rola Não Nossa Que que eu pus Aqui Mano Acho que era ovo Sei lá Porra Tem que lavar Sujando Daí eu faço assim Coloco assim Cada um